Olá, aqui é a Raquel Rache. Essa é a meditação da cocriação ao som das tigelas alquímicas de cristal nas frequências de 432 e 528 Hz. Encontre um local tranquilo e confortável, onde você possa sentar e relaxar sem interrupções. Feche suavemente os olhos e comece a respirar com consciência. Eu tenho fé que o meu eu superior é sempre meu instantâneo, constante e generoso supridor. Eu tenho fé que o meu eu superior sempre abre os meus caminhos, ainda que humanamente possa parecer que não existam meios. Eu tenho fé que o meu eu superior guia sempre todos os meus projetos, mantendo a minha saúde, felicidade e prosperidade. Eu tenho fé que a minha paz interior está sempre segura com a ajuda do meu eu superior, que é o meu eu mais elevado e a parte de Deus que está em mim. Com licença do grande Espírito, que tudo rege e tudo governa. Com licença da Mãe Terra, justa, generosa e dadivosa. Com licença dos quatro elementos, das quatro direções magnéticas e de todos os devas supralumínicos, eu saúdo a todos e honro o fato de estar junto de vocês. Com licença de todos os meus guardas e guias espirituais e da Grande Fraternidade Branca, eu, nesta hora e neste momento, convoco todos os seres de luz que tutelam os meus caminhos para lhes pedir afeto, bondade, compreensão, ajuda, conselhos, informação, instrução, sabedoria, luz, muita luz, para que juntos possamos percorrer o caminho que foi traçado por nós mesmos nas mais altas regiões do Espírito. Através de vocês, amados guias, eu dirijo-me à fonte criadora do Espírito, como ser multidimensional que sou. Eu afirmo que eu sou sagrado e mereço estar aqui na Terra para receber suas respostas, querido Espírito, meu magnífico sócio. O que posso fazer para ser um melhor sócio seu? O que quer que eu saiba? O que deveria fazer agora? Onde deveria estar agora? O que devo fazer para que aconteçam os eventos adequados na minha vida? Dá-me as instruções para atuar. Dá-me a sincronicidade no meu viver que me mostre as respostas e eu lhe responderei estando alerta para evitar acidentes na minha vida. Eu, como ser multidimensional que sou, festejo o meu compromisso de estar neste lugar, pois eu vivo no agora, tenho a minha paz, tenho a visão da totalidade e sei que as soluções estão esperando até que eu chegue no agora, pois ao planejar todas as provas que devia assumir nesta vida, desde o mais profundo da minha sabedoria interdimensional, eu criei todas as soluções, pois não há lugar dentro de mim onde a criatividade não se manifeste. Eu, como ser multidimensional que sou, apago agora todas as cláusulas de todos os meus antigos contratos e decreto agora a minha renúncia definitiva a todas as crenças, implantadas ou não, que eu possa ter. Eu decreto agora a minha renúncia definitiva a todos os votos e decretos que tenha pronunciado no passado, em qualquer tempo e em qualquer instante. Principalmente, eu renuncio a todos os votos de pobreza, doença, dor, sofrimento, solidão emocional e vazio existencial. Eu renuncio a todos esses votos e decreto que os libero definitivamente de mim, curando e limpando os registros kármicos de todos os meus processos evolutivos. Assim mesmo, eu agora revogo e cancelo definitivamente qualquer possível permissão que eu tenha podido outorgar, consciente ou inconscientemente, desde qualquer dos meus estados de consciência espirituais, astrais, oníricos, emocionais ou mentais, para que se tenha podido facilitar o alojamento, principalmente no meu corpo áurico, nas minhas envolturas astrais ou em qualquer de meus estados ou níveis de meu ser, de alguma entidade espiritual ou astral, de qualquer índole ou origem, ou de qualquer forma pensamento que tenham podido afetar o desempenho equilibrado de meus centros energéticos físicos, sexuais, emocionais e espirituais. Eu agora decreto irrevogável e definitivamente a liberação definitiva de qualquer entidade astral ou forma pensamento que tenha podido alojar-se em meu ser e ordeno a sua retirada definitiva e permanente de todos os meus estados de consciência, sem que exista a mais remota possibilidade de que regressem de novo alguma vez, pois eu decreto que nunca mais permitirei que isso aconteça, pois o meu eu superior é o único que pode dar essa autorização. Portanto, nesta hora e neste momento, eu te peço, meu eu superior, que cancelemos qualquer permissão ou acesso a qualquer forma astral ou de pensamento que possam chegar a afetar minha estabilidade física, sexual, mental, emocional, astral e espiritual. Eu perdoo, curo e liberto tudo aquilo que, consciente ou inconscientemente, possa retardar ou obstaculizar a completa evolução de todos os níveis multidimensionais do meu ser. Eu, como ser multidimensional que sou, decreto agora a minha evolução pessoal e, portanto, eu co-crio o meu futuro e co-crio a minha própria realidade, pois sempre estou no lugar correto e no momento apropriado. em virtude disto, eu expresso agora a minha intenção de ir onde tenha que ser levado de acordo com o plano divino e peço que cheguem até mim juntos e sem esforço somente os conhecimentos, as pessoas, as oportunidades e os recursos materiais necessários que me permitam manifestar a vontade divina nesta realidade física. Que assim seja e assim é. e assim é. E assim é. E aí Amém. 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 Amém.